Venceu a prova dos 800 metros nas Olimpíadas de 84. É a estreia do nosso quadro Heróis Olímpicos. Esse lugar, que uma vez era enorme, ficou pequeno, de repente. Jesus, conquistando o nosso povo, conquistando o seu lugar comum, o garoto. Sonhei distante, sonhei com esse lugar aqui. Tem várias memórias. É como se aquele garoto não existisse antes. O começo do coração da gente é uma sensibilidade, uma emoção de liberdade que eu gosto de sentir. Talvez você, mais jovem, não o conheça, mas deveria. O número 93, Joaquim Cruz. Joaquim Cruz, esperança forte de medalha de ouro e uma medalha a mais para o Brasil. Era a segunda semana, o atletismo começa na segunda semana da Olimpíada. A gente tinha tido o Ricardo Prado na natação, que tinha ido bem. Mas as esperanças eram o vôleibol e o Joaquim. Se o Joaquim vinha bem no ranking, tinha sido terceiro no Mundial no ano anterior. Mas isso tinha na prova, Sebastian Kohl. Na raia número 3, está sendo apresentado agora o representante da Grã-Bretanha, Sebastian Kohl, recordista mundial. Muito respeito com esse atleta. Será que o Joaquim está no ponto para isso? Esse cara tinha todos corrido melhor que o Joaquim. Na raia número 7, representante da Grã-Bretanha, Steve Overt. Ele também é um dos monstros sagrados dessa prova. Um menino cheio de sonhos. Um menino que desenhou o futuro. E assim, qual é o seu grande sonho? O meu grande sonho é o grande sonho de um atleta. É chegar às Olimpíadas. E vencer, claro. Ele queria uma medalha que o Brasil não tinha. A primeira do atletismo brasileiro em uma prova de pista dos Jogos Olímpicos. Los Angeles, 1984. Eu não pensei que o atletismo pudesse me emocionar tanto quanto foi naquele dia. Raia número 6, o brasileiro. Joaquim Cruz, um favorito da prova. Eu ficava brigando com meu pai na sala, porque eu queria assistir ginástica olímpica. E ele ficava, não, a gente vai ver a medalha de ouro de Joaquim Cruz. Eu estava assistindo apreensivo, porque eu assisti ao mesmo tempo ali, né? Eu só estava ali, só olhando, assistindo tudo aquilo para ver que estava tudo certo. E o meu interior falou, vamos lá, Joaquim, vamos lá, Juca, vamos, Juca, vamos lá. Atenção para a largada. Vamos correr juntos. Está na largada, para valer. A largada foi dada em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, no dia 12 de março de 1963. Foi aqui que nasceu Joaquim Cruz. Aqui nasceu o sonho de um menino apaixonado pelo basquete. Ele veio fazer uma escolinha de basquete primeiro. Quando eu peguei na bola, eu falei, não, a minha praia está por aqui. É aqui que vai ser meu negócio. Até o dia em que o Carlos Vandelei escreveu numa corrida de atletismo na escola. E o Vandeco sabia que eu não gostava das corridas e fez aquilo só para... Falei, não, o Joaquim é muito mais corredor que eu inscrevo o Joaquim, que ele pode representar a escola melhor que eu. A brincadeira mais séria da história do atletismo. A brincadeira do Vandeco, do amiguinho de infância, deu certo. O ex-jogador de basquete, Joaquim Cruz, representou a escola no seu novo esporte. E não demorou nada para representar o Brasil. Foi campeão mundial juvenil aos 17 anos. Bronze no Mundial, um ano antes dos Jogos Olímpicos. Chegou a Los Angeles pronto para as quatro corridas que o aguardavam. Até que começou a eliminatória, o Joaquim, num ritmo e numa atitude muito boa. Agora vamos ver o comportamento de Joaquim Cruz, que vai tentar também a sua classificação. Eu vim preparado para pegar a liderança da prova. Gloriosa, Joaquim Cruz. O Brasil continua ao seu lado, correndo com você. Ele não entrou para perder nenhuma prova, ele entrou para ganhar todas as provas. Passado a ser sentida, ele vai tentar a sua classificação. Joaquim liderou e ganhou as três eliminatórias dos 800 metros. É a possibilidade de atingir recordes aqui? Definitivamente. O interessante é a medalha de ouro, né, Joaquim? Se a medalha de ouro vier, eu acredito que o recorde também vai vir. O terceiro dia de competição, nos 120 metros, eu olho para o meu lado direito, e eu vi o Sebastian Kohl, quem eu admirava muito, assistindo a minha prova. E eu me arrepiei todo. Não foi um arrepio do nada. Esse arrepio tinha um porquê. A lembrança do primeiro encontro com o inglês Sebastian Kohl, três anos antes de Los Angeles, em 81. Um aperto de mão que nunca foi esquecido. A primeira vez que eu estive com o Joaquim foi na Copa do Mundo de Atletismo, em 81. Eu senti que estava vendo ali o futuro dos 800 metros. Ele era claramente muito talentoso. Em 81, Sebastian Kohl ganhou a prova. E Joaquim, a oportunidade de falar com o ídolo. Depois da prova, nós ficamos na pista. Eu cumprimentei ele, eu falei parabéns, em português. E o Sebastian Kohl falou algumas palavras para mim, mas ficou... O que ele falou? Sebastian Kohl falou, Joaquim ouviu. Perfeito. Se o Joaquim tivesse entendido. As palavras, ditas em inglês, sem sentido para o brasileiro, ficaram registradas na memória. O tempo se encarregaria de revelar aquela mensagem. E foi isso que aconteceu. Joaquim Cruz voltou a encontrar Sebastian Kohl na grande final, em 84. Todo mundo aqui, vendo de perto dessa prova, e o Brasil inteiro. Correndo com você, Joaquim. Vamos lá, garoto. Primeiro, quando eu entrei no estádio, que eu vi o povo, o estádio cheio, eu evitei de olhar para cima. Joaquim Cruz, com o número 093. Eu senti que o estádio todo estava torcendo por ele. Dada a largada, para valer. Raia número 6, o brasileiro. Joaquim Cruz, um favorito da prova. Passadas firmes, determinadas. Lá vai o Joaquim, segundo lugar. O segundo lugar foi planejado para confundir os adversários. Uma estratégia entre Joaquim e o técnico dele, pensada e combinada, na noite da véspera da grande final. E foi quando o Luiz perguntou aí, aí, senhor, o que você acha que vai acontecer amanhã? Quando você correu três dias liderando e ganhando, está todo mundo falando que esse cara vence novamente na final, né? Não, você não vai liderar. Primeiros 400 metros. Joaquim Cruz é em segundo lugar. Acompanhe o brasileiro. Ele vai dozando energia. Deixa eles puxarem. Segura. Mas fica perto. Cozinhando o galo. Segundo ali, terceiro, mas não vai embora. O último 200 vai correr. O trecho entre os 500 e os 600 metros é chamado de zona da morte. Quando chegou ali na curva, o Joaquim deslanchou. Ele era o mais forte naquele dia. Ele não pôs. Ele era mais forte. O meu trabalho foi vigiar inconscientemente o Sebastian Kohl e me preparar emocionalmente para o que ia acontecer no finalzinho da prova. Sabe o Joaquim. Vai assumindo a liderança do brasileiro. Vai tentar chegar em primeiro. Vai tentar conquistar a medalha de ouro. Uma prova difícil para o brasileiro. Ele tenta passar a frente. Acompanhe o Brasil. E o estádio todo gritando, né? Uma das coisas mais maravilhosas. Já aconteceu na minha carreira. Acompanhe o Brasil. Capuiza passa a frente o Joaquim Cruz. Versus a medalha de ouro. Olha a emoção que toma conta do Coliseu por partir do Brasil. Vamos ouvir o indo nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. A medalha de ouro para o Joaquim Cruz. Quando ele passou na reta final, já deixando... Você baixa um gol para trás? Falei, não. Falei, nossa. Vai, Juca. Vai, Juca. Vai, Juca. Vai, Juca. Vamos, menino. Pode? Pode? Joaquim Cruz. Joaquim Cruz bateu o recorde olímpico bonito que vai se petrificando, que vai se eternizando. Era a primeira medalha de ouro que o Brasil assistia ao vivo pela televisão. E não foi só a medalha, não. Joaquim Cruz bateu o recorde olímpico dos 800 metros. O povo brasileiro ficou até de madrugada para assistir, ficaram contentes, vibraram. Para eles foi algo inédito. É como você ganhar a Copa do Mundo. É como você ganhar a Copa do Mundo. Lembrando, é a primeira medalha de ouro em provas de pista de corrida que o Brasil conquista. O Joaquim dando a volta no estádio com a bandeirinha do Brasil em punho e acenando ao estádio. Isso aí está dentro da minha cabeça, aquilo no uniforme azul, o número 093. Isso aí está dentro da minha mente. Isso aí jamais eu vou esquecer. Eu peguei a bandeira brasileira e dividi naquele momento com o povo brasileiro. Você foi por inteiro, garoto! No pódio, Joaquim I. O ídolo e maior adversário dele se baixancou um degrau abaixo. Um lugar incomum para terminar um bate-papo que tinha ficado interrompido. Um momento especial para o inglês revelar o que tinha dito a Joaquim três anos antes. Ei, Sebastião, o que você me disse aquele dia? Aí ele falou que você iria ser um grande campeão. Eu tinha acabado de vencer o Sebastião. O que você responde? Eu fiquei sem resposta para o cara. Falei, muito obrigado. Eu me lembro de ter falado para ele em 81. Você vai ser campeão. Infelizmente, eu estava certo. E olha aí! O garoto outra vez, vencendo as dificuldades. Na chegada, um soco no ar. Um soco para alguém que não estava no estádio. O pai do campeão. Que não estava fisicamente por perto, mas estava ali. Com o Joaquim. Quando eu venci a prova, o burro que eu dei para si. Foi honra dele. E o segundo pai que ele ganhou na vida. O técnico Luiz Alberto. Olha que cena bonita. O abraço do treinador que o descobriu. Que o orientou. Ele é como se fosse o segundo pai do Joaquim, né? Luiz Alberto foi o primeiro e único técnico na vida de Joaquim. Treinava as maiores promessas do atletismo brasileiro. Mas a grande aposta era o aluno Joaquim. Foi dele a ideia da mudança para os Estados Unidos. Uma aposta tão incomum quanto ousada na época. Não tinha jeito de ficar aqui. Nós não tínhamos nada para fazer aqui. Não tinha pista boa. Não tinha escola que deixasse o cara estudar e treinar. E foi duramente criticado. Eu ia matar o Joaquim, que eu não sabia trabalhar direito. Que era aquilo outro. Só que o meu trabalho, ele corria melhor que todo mundo. E aí, estava o resultado do trabalho. O primeiro e único brasileiro campeão olímpico em provas de pista. O Brasil tinha um novo herói. Ele ganhou as manchetes e um álbum com mensagens do povo brasileiro. E entregou para a orgulhosa Dona Lídia. Joaquim Cruz fez história. É a primeira vez que você volta, vamos dizer assim, completo. Completo. Quase completo. O que você trouxe aqui para a gente pela primeira vez depois de 84? Trouxe a medalha ali, que é a medalha que eu ganhei aqui. Vou usar a medalha, aproveita e bate uma foto minha com a medalha. Hoje, Joaquim ajuda jovens atletas no Brasil através do Instituto Joaquim Cruz. Ele está devolvendo a possibilidade, a oportunidade, através do Instituto e dos projetos, de que as pessoas possam sonhar. Eu e vocês já temos uma coisa em comum. Eu também saí de ambiente humilde igual isso aqui. Tem que sonhar longe. Sonhar é de graça. Joaquim Cruz atualmente mora em San Diego, no estado da Califórnia. E trabalha na orientação de atletas militares e paralímpicos dos Estados Unidos. 30 anos se passaram. Joaquim não passou. Ele ficou. Entrou para a história. Ele é história. A medalha de Joaquim Cruz, ela valorizou muito a minha carreira, muito mais a minha medalha. Porque há 24 anos não se ouvia o hino nacional novamente numa pista, num estádio de atletismo. Então, quando falaram, a última medalha foi de Joaquim Cruz. Eu fiquei, meu Deus, que honra! E aí a história do Joaquim dá continuidade na minha história da mesma forma. Não importa de onde você saiu, a dificuldade que você passou. Então, você tem que construir a sua história. Eu cubro um esporte em que o Brasil é muito bem sucedido. Oito títulos mundiais, 101 vitórias. Essa vitória do Joaquim Cruz é comparável, para mim, a um título conquistado por um piloto brasileiro. Daqui a dois anos, quando houveram a Olimpíada no Brasil, ele é um desses ícones. Ele é um dos nossos ícones olímpicos, né? Ele é um herói. No fundo, ele sabe de tudo isso. Por isso, chora. Um choro que ficou guardado por 30 anos. Merecido. De um herói. De um guerreiro imortal. Aqui eu tive a oportunidade de ter uma experiência com minha vida. Uma experiência que só Deus sabe. Tijani, miko, mim, mba, kie. De um caguele, nem, ma. Souraquim Cruz. Ala, de um herói. O rato do leito do Kulim, que vai te petrificando, que vai te petrificando. Que vai se apressando. Tijani, jantitei, sonindã. Tijani, jantitei, sonindã. Tijani, me comi, mba, kie.